Porra, ficou muito foda, fi Muito foda Deixa eu ver se tem outro aqui Não, tem Caralho, muito pica Vamos dar o reverse pra ver o outro lado Mas essa aqui já ficou muito louco, velho Olha esse peito, foi o que ele disse Baneiro também, ficou da hora também Essa parte da lateral era o peito da Arbok, né? Caralho, ficou lindo esse, mano Vamos ver a versão da cor normal Bonito também Mas eu preferi o Shine Ó, tem alguns sprites aqui O Luxray é cheio de sprites, né? Esse aqui é maneiro também Esse aqui é maneiro, só que ele lá parece melhor trabalhado, né? Mas ele é bom também Vamos separar aqui